Abertura Abertura Não preciso mais Abertura E poder te compreender Quando eu te deixo Eu deixo algo de frente em mim Eu deixo algo de frente em você Quando eu te compreendo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Jesus Só quero, só quero Eu gostei Só quero, só quero Eu gostei Só quero, só quero Eu gostei Eu gostei Eu gostei Só quero, só quero Eu gostei Só quero, só quero Vê você Só quero, só quero O que é que o canto vem Eu gostei 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 A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Me lembra A sala do trono Mostra a Tua beleza Jesus Jesus, então me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Deus, me lembra A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua beleza Para Ele são todas as coisas Por Ele, por Ele Para Ele são todas as coisas Por Ele, por Ele Para Ele são todas as coisas Me lembra A sala do trono Mostra a Tua beleza A sala do trono A sala do trono Jesus 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 Lindo, lindo é Lindo é Diga pro Cigar, que é lindo Diga pro Cigar, que é lindo Glória, glória, glória Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te dou Lindo, lindo, lindo é Glória, glória Eu te dou Jesus Então me lembra A salva do trono Glória, glória, glória Glória, glória, glória Quero ver tua paz Glória, 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 glória 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 Glória, 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 glória Glória, 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 glória Tchau, tchau.